O CONCEITO DE MORTE Há centena de anos vai ter outro conceito de morte. À medida que a tecnologia vai evoluindo, as coisas vão se modificando, a visão de mundo modifica e a humanidade começa a pensar de uma forma diferente. Então, em 1950, até essa data mais ou menos, o conceito de morte era morte por parada cardiospiratória. Cérebro e parada cardíaca que muita gente coloca na declaração de óbito. E à medida que houve o desenvolvimento das UTIs e da respiração artificial, mecânica, ventilação mecânica, começou-se a perceber que vários pacientes, apesar de estarem com função cefalque irreversível, continuavam a ter função cardíaca e pulmonar, porque eram mantidas por aparelho. E o conceito de morte cardíaca e pulmonar começou a inquietar muitas pessoas. Em 1960, foi criada uma comissão na Escola de Harvard. Estou preso aqui. Na Escola de Harvard, que em 1968 emitiu um relatório com o conceito atualizado de morte baseado na função encefálica. Esse novo conceito de morte encefálica. E a partir daí, o conceito se espalhou rapidamente pelo mundo e hoje a maioria dos países adota como conceito de morte o critério de morte encefálica. Se não me engano, Japão e Israel ainda não reconhecem totalmente isso. Mas a maioria dos países reconhecem. Em 1980, houve a uniformização desses critérios, houve um novo protocolo, e a partir daí ficou indiscutível que os profissionais de saúde reconhecem como morte equivalente à perda da função irreversível do encefálico. O encefálico correspondendo, como vocês sabem, ao conjunto de cérebro, mas o encefálico pontibul. Então, como eu falei, em 1950, havia esse conceito daquela parada de movimentos respiratórios e os subatimentos cardíacos. Devido ao desenvolvimento das unidades terapia intensiva, melhora das técnicas de ressuscitação cardíacos monar, ou seja, o paciente tem parada cardíacos respiratória na escola, no centro, no shopping e tudo, e conseguem ser ressuscitados, alguns não evoluem para um bom prognóstico, terminam evoluindo com a perda cerebral difusa e morte encefálica. Então, isso também contribuiu para o aparecimento de mais pacientes com morte encefálica. Claro, eles iam morrer no shopping, mas não morreram, foram levados para o hospital, ainda vivos, embora com o terro irreversível da função encefálica. Então, por isso que esse relatório gerou uma certa polêmica. E até hoje gera. Entre pessoas da nossa convivência, até hoje existe uma certa relutância em aceitar esses critérios. Às vezes por desconhecimento, às vezes por não saber como lidar entre o conflito do critério e a religião da pessoa ou o pensamento filosófico, etc. Vamos lá? Os critérios de 68, como era uma coisa recente, eles destruíam crianças abaixo de 5 anos. Mas em 87, em uma chamada força-tarefa, seria uma comissão deles lá, conseguiu determinar os critérios para crianças a 57 dias de idade. Atualmente, não é possível fazer o diagnóstico, não existe critério de morte para crianças abaixo de 7 dias de idade. Só acima de 7 dias. Então, o conceito de morte sefálico seria a perda total e reversível das funções do encérfalo causado por um evento conhecido, que pode ser estrutural ou metabólico, e comprovado. Se o paciente chegou com suspeita de intoxicação exógena e está em morte sefálica, você não pode abrir protocolo, porque isso não é um evento conhecido que você possa comprovar. Então, as dificuldades do conceito de morte, elas começam a partir do nível educacional da pessoa, e às vezes nem só disso, mas também do amadurecimento pessoal daquela pessoa, que às vezes não corresponde ao nível educacional.